Só quem é top pode oferecer a melhor entrega de gás, água e bebidas da cidade. Top Gás! Promoção Top Gás! Em qualquer compra acima de 50 reais, você estará concorrendo a um vale-compras no valor de 500 reais. Isso mesmo que você ouviu! Quinhentão pra você usar à vontade! Ligue já! 3421 5070 e aproveite essa super promoção Top Gás! Avenida Perimetral número 100 no centro. Ligou! Pediu! Chegou! É Top Gás! Vinhetas, esportes, jingles. Graves Prótimo!